E aí, Edson, vem a libertar Tinga. Mário Sérgio está completamente solto no lado direito. Mário Sérgio, a poder colocar ali na frente a baliza. Pode ser o golo, e está! Tinga! Faz o golo ao Sporting. Depois de finalmente se explorar em condições as faixas laterais, o guarda-redes a fazer uma defesa incompleta. E cá está o Sérgio Peseiro, como dizendo, que é assim que tem que ser aos jogadores do Sporting, e Tinga a empurrar a bola para a baliza para fazer finalmente o primeiro gol do jogo. Cá está o bom centro de Mário Sérgio. Ali o Rogério ainda a tocar e depois a bola a sebrar para a Tinga, que com a baliza praticamente deserta fez um golo do Sporting, o Sérgio. Exato, aqui o Sporting aproveita as armas que tem, quer jogar em velocidade, jogar pelos fãs, e a partir das ruas de trás, fazer cruzamentos rasteiros, ou cruzamentos que tem-se para a área, que acabam sempre por complicar a vida a quem defende, como foi o caso deste lance. Depois aproveitando o meu ressalti, e aqui o Sporting com um pouco de facilidade, mas aproveitando muito o meu ressalti, e note-se a quantidade de jogadores do Sporting que apareceram. Para ali que surgisse Dosek ou Sturne, passa-lhe para a defensa do Sporting agora. É para a bola. Está bem neste capítulo, Ricardo, nestas posições de bola. O Sporting agora com três elementos na área. Pode ser o golo! E está o Eliasson! Faz o 2-0! E que importante é este golo para a equipa do Sporting? Tudo a começar, mas numa reposição do Ricardo, que tem conseguido colocar muitas vezes a bola nas faixas, ou em Eliasson ou em Dualá. Acá já demonstrou a guarda-redes, que tem os pés favoritos para o guarda-redes, e não só, para o jogador de futebol, portanto eu consigo meter a bola quase onde quer, e mais uma vez aproveitando aqui o Dualá, aproveitando a sua velocidade, e excelente combinação com o Eliasson. Então é um grande golo do Sporting, que aproveitou os passos que esta equipa da Austrínica lhe ofereceu nesta parte final do jogo. E sim, o 0 era um resultado importante para a equipa leonina, 2-0 é já um resultado que permite alguma tranquilidade a manter-se na viagem.